A história do Paulo é muito parecida com a de outras tantas pessoas que foram infectadas pela Covid-19 e agora procuram uma reabilitação por conta das sequelas. Foram dias muito difíceis porque a Covid não te abala só no teu físico, ela te abala no emocional. À noite você naquele quarto sozinho, você vê coisas que você nem imagina. Foi um período muito difícil que a gente não deseja para ninguém. Eu costumo dizer lá para a minha família, para a minha esposa, isso aqui é um presente de Deus para a cidade de Parnaíba. Isso aqui, você se sente num lugar de primeiro mundo, desde o acolhimento, desde a triagem, das recepcionistas, você vê o pessoal aqui da limpeza com todo cuidado, os fisioterapeutas aqui, aqui eu estou tendo consulta também com nutricionista, eu estou fazendo dieta, vou ter agora daqui a pouquinho uma consulta com a psicóloga, porque te abala em todos os sentidos. Então isso aqui a gente tem que agradecer muito a Deus, porque é o que te faz ter força para vencer e se recuperar totalmente pós-Covid. Grande parte dos atendimentos são com psicólogos e também a parte cardiopulmonar. Para isso, fisioterapeutas auxiliam na função, além da recuperação muscular, para pacientes sequelados da Covid-19 e que estão recebendo acompanhamento de assistentes sociais, nutricionista, reabilitação cardiopulmonar, acompanhamento médico, serviços de enfermagem e academia de musculação, que fica no ginásio de reabilitação. No local, em menos de dois meses, já foram atendidas 430 pessoas só do município de Parnaíba. O paciente pega um encaminhamento com seu médico logo após ter a Covid, certo? O médico encaminha diretamente através de um procedimento chamado triagem pós-Covid, C4 Parnaíba, e ele marca no postinho de saúde. Ele marca no postinho de saúde que ele vai ter uma triagem com a médica especializada, uma fisiatra, vai passar pelo procedimento de triagem, ela vai traçar o plano terapêutico para esse paciente. Atualmente, o nosso serviço somente direcionado após Covid. A gente almeja futuramente estar atendendo o C4 realmente, que é o prédio, ele vai funcionar com esse intuito de estar atendendo as quatro reabilitações, física, intelectual, auditiva e visual, mas inicialmente o nosso processo é apenas de estar assistindo o público que ficou com alguma sequela de Covid-19. Então, vamos lá.